Olá meninas, é a Alissa GoldenLog, sejam bem-vindas a mais um tutorial. E o penteado de hoje vai ser esta trança, que se chama Tranças Superpostas. E chama-se assim porque são efetivamente duas tranças distintas, superpostas uma na outra. Eu acho que este é um penteado bastante acessível, acho que vocês a vão conseguir reproduzir muito bem. E é uma trança muito gira porque fica com este efeito assim 3D, das duas tranças superpostas. Portanto, quem conseguir fazer vai ser a sensação aonde quer que vá, tenha certeza, porque isto é uma trança nunca vista e que fica com um efeito, não estamos nada habituadas. Portanto, fiquem aí desse lado e vamos ver como é que se faz este penteado. Eu comecei a espentear com o risco ao lado e do lado com mais cabelo, dividi um segmento largo e prendi com molas temporariamente. Depois, com o restante cabelo, coloquei todo para o mesmo lado, dividi em duas partes iguais e comecei a fazer uma trança rabo de peixe. Eu já fiz um tutorial da trança rabo de peixe, foi logo dos primeiros que eu fiz, mas basicamente só tenho dividir o cabelo em duas secções principais e de cada lado vão tirar pequenos segmentos e cruzar de um lado para o outro. Eu aqui estou a cruzar por cima, eu sei que no tutorial que fiz eu cruzei por trás, mas o efeito vai dar ao mesmo, portanto, se vos der jeito também podem cruzar por trás. Depois, quando tiverem um terço da trança mais ou menos feita, vão alargá-la para que ela fique um espeto mais gordo, colocam laca e só têm de continuar, sempre cruzando pequenos segmentos de um lado para o outro. Voltam a alargar a trança, e continuam a nossa trança rabo de peixe até ao final. Depois colocam um elástico na ponta, voltam a colocar laca e alargar uma vez mais. E agora vamos voltar à nossa parte de cima. Tiram as molas, soltam o cabelo, e agora vamos selecionar um segmento de cabelo, dividir em três partes iguais, e, como sempre, como já é muito habitual nestes tutoriais, fazer uma trança invertida. Ou seja, vão fazer uma trança, e nos segmentos laterais vão acrescentar cabelo e cruzar por baixo da madeira central. Vão sempre acrescentando cabelo, até chegarem a uma altura onde já não têm mais cabelo para acrescentar. E aí terminam a trança normalmente. Depois alargam-na também, para que ela fique com um aspecto mais volumoso. Colocam um elástico na ponta. E agora a ideia vai ser sobrepor a nossa trança invertida por cima da trança rabo de peixe. Para que ela fique com este aspecto. Portanto, pegam na trança invertida, colocam por cima da trança rabo de peixe, e agora com ganchos vamos uni-las, como se fossem pontos de costura. Não tem problema se os ganchos ficarem visíveis da parte de trás do penteado, mas o ideal é se conseguirem colocá-los deitados. Assim eles prendem a trança, mas não ficam tão visíveis da parte de trás. E agora, como veem, a ponta da minha trança invertida era muito mais curta do que a trança em espinha, e por isso eu vou unir as duas tranças quando acaba a trança invertida. Solto o resto da trança em espinha, e agora, recorrendo a este gancho largo, vou colocá-lo até meio, por baixo do elástico, como veem. E agora vou pegar num segmento de cabelo, o mais comprido que tiver, e vou tapar o elástico, dando mais ou menos duas voltas. Normalmente não dá para muito mais. E depois, a ponta que sobra, vou passar por entre o buraquinho do gancho. E depois vou deslizar o gancho por baixo do elástico, e assim o cabelo vai atrás e tapa o elástico. Vou soltar um bocadinho dos cabelos da frente, como já é habitual. E aí temos a nossa trança sobreposta. E pronto, este é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Como veem, eu optei por fazer uma trança rápido de peixe e uma trança invertida e superpô-las uma na outra. Mas se vocês quiserem, podem perfeitamente fazer uma trança normal e uma trança invertida e superpor também. Aqui não interessa muito qual é a trança que vocês escolhem, porque o efeito final vai sempre ser alguma coisa deste género. E isso torna a trança já muito única e muito diferente. E isso é o que importa neste penteado. Portanto, entre uma rápido de peixe, uma invertida, uma trança de 4 segmentos, 5 segmentos, fica ao vosso critério, deem às vezes a imaginação. E para quem não souber fazer uma trança invertida desde aqui, não tem problema nenhum. Podem só fazer duas tranças soltas e superpô-las. Porque o que interessa neste penteado é mesmo esta parte. E esta parte são as duas tranças soltas. Portanto, não se preocupem com isso. A única diferença é que aqui fica liso, em vez de ter uma trança agarrada desde aqui de cima. Mas não se preocupem. Portanto, não se esqueçam de mostrar as vossas recriações com a hashtag AliceGoldenLogues. Não se esqueçam de subscrever o canal, põem um like neste vídeo se realmente tiverem gostado e quiserem mais vídeos deste género. Continuem a comentar e a dar as vossas sugestões. E por hoje é tudo. Estamos despachadas e vemo-vos no próximo vídeo.